Eu vou acabar com você, viu? Eu tô agora que é ladrão O Robinho não dá pra carregar o trem É vida difícil, hein, Beto? Se você tá encarregando meu filho, dá pra cá É vida difícil, hein, Beto? Como é que foi o seu dia hoje, Beto? É o meu dia aqui Perdi mais uns dois desse tamanho quase Puxa vida, quantos quilos, Beto? Mais ou menos? Dá mais de 20 Bem desafio, olha só Tranquilo, muito largo Ah, bicho velho, parabéns